Música Uau, vamos conhecer aqui, hoje é um vídeo para conhecer empresas que alguns chamam de tosseira, tosqueira ou desconhecidas ou bombas, né? Vamos lá conhecer a WLM, empresa ligada ao setor de agronegócio, bens industriais, que o Brasil sempre precisou e vai precisar. Então vamos lá, por isso que eu achei, vamos dizer assim, um significado legal para trazer para vocês. Quem é a WLM? Foi fundada em 1946, listada em 1971 e tem cerca de 830 empregados, sede fluminense, carioca, setor, bens industriais, automotivo e agropecuário. Produção e comercialização de produtos em atividades diversas dos segmentos automotivos e agropecuário. Me parece que os dois são necessários do país. Porém, quando a gente passa para segmento de listagem, governança, ela não é exemplo em lugar nenhum, talvez por isso que ela seja tão desconhecida assim, né? Então é tradicional, certo? Não tem tag alone para preferencial e o 80% que tem na ordinária, basicamente não tem free float. Então não é legal, essa parte a gente acaba sofrendo um pouco aqui em relação a WLM. Não é uma empresa que desde o seu turnaround, que foi em 2018, não é uma empresa alavancada, zero de alavancagem e tem o seu lucro crescente. Muito bem, ela pode ser classificada também, como ela tem participações em sociedades diferentes, né? Até por isso que o RI dela é inexistente, praticamente. Ela é uma holding não financeira, não é igual a Bradespar, não é igual a Itaúsa, por exemplo. Há 454 milhões, aproximadamente, 455 milhões, aproximadamente, de valor de mercado. E tem uma galerinha aqui participando dela, né? Vamos lá, a grande maioria, se não a maioria, né? Tem essa Sajuta, aqui o próprio controlador, né? Essa Sajuta, Rio, participações desse A com 73% do capital dela na preferencial. Então esse cara é o grande controlador dela. Então a ação perde em volatilidade, ganha em possibilidade de manipulação, tá certo? Então esse tipo de empresa realmente tem que ser para aquele investidor bem arrojado mesmo, tá? Bem arrojado. Apesar que na PN tem um certo free float, embora não tenha nenhum, nenhum tag alone, tá? Bom, vamos lá. Fundamentos, né? O que nós temos aqui na Fundamentos? Um PL salgado, porém um preço, valor patrimonial barato em desconto. Então um elimina o outro. Aqui tá legal. Temos ROE e ROICE decentes, não em dois dígitos, mas legal. E uma margem líquida crescente, tá? Margem líquida crescente, olha aqui. Se a gente comparar a anos anteriores, tá? 2% ano passado, 3% aqui até o segundo TRI e já 3,9, 3,2, perdão, no terceiro TRI. Então cresce a margem, investidores gostam, começa a entrar no radar? Quem sabe, né? A lucrativa no último TRI, lucrativa no último ano, tem um histórico aqui de distribuição de dividendos pós volta ao superávit, tá certo? Então esse ano distribuiu R$ 0,08 e R$ 0,12. Tá ok? Quem que você pode comparar ela? Olha, na minha opinião e na opinião do site Status Invest, você compara ela somente com a Minas Máquinas Automóveis. Esse seria o tipo de papel mais parecido com a WLM Indústria e Comércio, tá certo? Bom, a área de técnica é baixíssima liquidez, mas ela ganha liquidez exatamente aqui a partir, ganha um pouquinho mais liquidez, né? A partir de 2016, certo? Temos mais liquidez, os candles são formados aqui mais bonitinhos, tá? Qual que é a ideia desse vídeo então? Trazer para vocês uma ação totalmente desconhecida e que por enquanto é uma bombinha relógio. Porém, a preferencial dela, apesar de não ter tag along, tem um certo free float. Então tem ali variação de preço com uma certa liquidez. E o que eu quero trazer? A única coisa que eu quero trazer nesse vídeo para vocês é, primeiro, a subida dela a níveis históricos aqui, muito próximos das máximas históricas aqui dela, os R$ 14, R$ 15, e a pegadinha que foi deixada, que é justamente esses pullbacks aqui. Então é justamente eles que eu vou passar para serem caçados se você, de repente, teve ali, tem interesse no ativo. Tá? Vamos lá então. Esse é o primeiro pullback aqui de baixo. Pum! Pum! O segundo pullback está aqui. Pum! Pum! Terceiro pullback aqui. Então vejam que as regiões são formadas, até pode pegar esse último aqui, não tem problema nenhum. As regiões formadas ganham duas, dois aglomerados aqui. Um entre 11 e 13 e 10 e 97, outro entre 10 e 39 e 10 e 6. Então conforme ela for subindo, a gente vai, e se subir, né, a gente vai plotando esses dois grupos de pullback aqui. Os amarelinhos, a gente vai plotando. Se você quiser aproveitar a tendência de alta atual, pode ser uma ação que apesar dos pesares, você vai estar fora do radar e ganhando seus troquinhos ali de uma maneira alternativa. Então raramente eu vou abrir aqui o canal para ativos tão esquisitos como estes, mas só para dizer para vocês que sim, o mundo da bolsa é bem grande, conforme você vai pesquisando e vai ganhando ali algum tipo de conhecimento, você também pode navegar em mares esquisitos como esse daqui. Não deixa de ser uma curiosidade também esse vídeo. Se você gostou, deixe os comentários, certo, para você do celular repetindo então, né, esse fluxo. Melhor repetir o fluxo que se ela romper máxima, pode mudar os números ali. Então o fluxo de queda dela vai de 3,19, certo, aqui 2,50, então de 2,50 a 3,19. É um fluxo bem, 2 reais aqui, calma aí que tem um a menos aqui, 2 reais. Deixa eu ver esse aqui para não falar bobagem, tá, 1,84. Bom, eu vou partir dos 2 reais aos 3,20, tá, e por que eu fico um pouco confiante, um pouco não, bem confiante em relação a esses números que vão se repetir no futuro? Porque tem poucos players, não tem quase que player nela, tá certo? Então quando variar esse cara aqui é porque provavelmente o único cara está realizando ou movimentando papel, tá certo? Eu tendo a acreditar que o fluxo vai ser meio parecido, tá? Ele varia então de 1,84 até 3,20, tá certo? 1,84, deixa eu dar um zoom aqui para vocês no celular, 1,84 até 3,20. Certo? Fico por aqui, curiosidade para vocês, tchau, tchau.